Um hóspede chamado Humberto Cunha, é um amigo meu, e ficou hospedado aqui. Mas ele já não está mais aqui há muito tempo? Você o conheceu? Tick. Eu só sei que ele morou aqui porque aconteceu um fato com ele. Pra nossa sorte, ele faz parte da equipe do videogame. E essa não foi a primeira vez que Ivo deixou um pouquinho o palco pra gravar cenas em novelas. A sua primeira aparição foi em O Profeta. Depois, em Pé na Jaca, como um repórter bem insistente. Tá descoberta da roda? É, eu só faço se tiver aprovação de roteiro, né? E agora, ajudando o Raja a desvendar o mistério do Raul em Caminho das Índias. É, Angélica, você é pé quente, hein?